E na tela vocês estão vendo o melhor goleiro do planeta que segue subindo em overall. É isso mesmo, Gabi Garra no último episódio conseguiu chegar a inacreditáveis 92. E nesse momento é o com maior potencial do planeta bola. Isso no quesito goleiro, porque existem jogadores aí com 94 na nossa série. E aqui só o Donnarumma e o Garra tem 92 goleiro. E é com esse overall todo que a gente vai tentar conquistar a primeira Champions para o PSG nessa segunda temporada jogando pelo time francês. Que está aí em segundo lugar, está no grupo embolado onde todos venceram até agora. Os times já estão no aquecimento, todo mundo preparado para o jogaço. Vocês já estão vendo o Gabi Garra. Zenit vs PSG, terceira rodada dessa Champions de 2032. Desce o cacete um like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos juntos para mais um episódio delicinha do Gabi Garra. Já tem o primeiro ataque aí do Zenit de olho nessa jogada. Vem cruzamento tentou, mas não bate, né? Não passa da nossa zaga. O Zenit saiu rapidinho, ó. Troca de passes envolventes ali. E quando a gente viu, já tinha um cruzamento e uma cabeçada passando perto. Cavamos uma boa falta ali, o Neymar vem para a batida. E sim, velho, o Thiago Silva. Aquele zagueiro brasileiro não apareceu ali na imagem, mas ele está jogando aqui no Zenit depois de ter renascido, né? Se aposentou há muito tempo na nossa série. E vamos ver essa cobrança. Pode ser, na moral, se deixar o Neymar é top. Não deixaram. Aí, mano, pediu para bater mal, né? Tem o Zenit na troca de passes. E a cacetada ali no contra-pé do Garra, mano. Eu jurava que esse cara ia bater do lado direito. Ele bateu no contra-pé. Aí arrebentou, né? Camisa 9, ó. Mano, 1x0. Vai acelerando a jogada, vai chegando. O Zenit ainda acredita no segundo gol e a gente não consegue sair dessa pressão do time russo. 2x0. Ah, já foi para o Brejo há muito tempo esse jogo. Caímos para a lanterna do grupo, mas está tudo embolado, né? Ainda pode acontecer muita coisa. A gente tem que vencer os jogos em casa. Nove rodadas aí da Ligue 1. A gente está na briga com o Rennes. Olha só como os times, né? Como eu falei, vários times que são bem modestos hoje e daqui 10, 15 anos podem estar apelões como a gente está vivendo aí na pele. Já começando aí o jogo da volta da Champions contra o Zenit Quarta. Rodada do nosso grupo. E olha só o Sturridge. Mete 1x0. Mal começou a partida. Agora é no Parque dos Príncipes, mano. Não tem impressão nenhuma na Rússia, não. Olha aí a batida. Ficou muita liberdade. Ninguém chegou nem perto. Temos mais um lance aí. 21 minutos do primeiro tempo. PSG tomando conta. Olha o Renato Sanches. Tocou! É! Bola na rede é gol do Robinho! Eu acho que o 18 ali é o Sanches, né? Ou será que não? Acho que não, mano. Mas o autor do gol é o Robinho. Aquele que muitas pessoas conhecem aí dos tempos de Palmeiras. Luzamento fechadinho! Boa! Defesa tirou tranquilo, mas o Claudinho já tem um rebote e já perdeu também. Outro lance de gol e pode ser o terceiro. Olha o Neymar. Enfeitou, tocou, recebeu de volta. Preparou. Opa! Teve um toque de mão ali nesse chute. Segundo tempo tá acabando. O PSG segue metendo mala, mano. Pra cima do Zenit. Quase, quase o terceiro. Vamos lá pro ataque. Não tem a creche. Molho, Gabigarra pedindo essa. Adiantamos pra caramba. Eu achei que ele não ia tocar de primeira, véi. Tocou ali. Deu um susto no Garra. Marcação tira, mas a gente volta a vencer na Liga dos Campeões. E era com o ponto direto, né? Tá embolado, mas a gente ainda não saiu. No critério de saldo de gols, o Zenit tá na nossa frente. Temos agora um clássico contra o Olympique de Marseille. Valendo talvez a liderança da Ligue 1. Já tem bola. Eles já começam na pressão. Mas o Pepe ali com 90 e poucos de over consegue afastar essa bola. Vai ter cobrança de escanteio, hein? E é o Pae pra bater de perna à direita. O Olympique de Marseille parece que vira um City da vida quando enfrenta o nosso time. É inacreditável, cara. Bola pelo alto. O Garra sai socando. Olha só o que ele fez, cara. Deu bola no Rock Santa Cruz. E ele manda na gaveta. Eu vou te falar, véi. O que que deu na cabeça daquele jogador do nosso time, ó? Ele dominou e ele mandou. Pra que que ele fez isso, véi? Que bizarro. Oi, tem mais uma bola aí. O Garra pega. PSG cheio de reservas, né? O time tá ligado mesmo na Liga dos Campeões. Temos uma cobrança de falta aí. É de ir muito longe. É de ir muito longe. Mas dá pra mandar na área. E ele manda. Manda mal pra cacete, né? Deu bola de graça pro Olympique. Aí o Pae preparava. Achei que ele ia tentar finalizar por cima do Garra. Mas não, né? Vem de novo, ó. Tocando de pé em pé. Tá jogando muito melhor com o nosso time, hein? Pelo amor de Deus. Aí o Pae já bateu. Já guardou. 2x0. Vamos apanhar feio nesse clássico. No entanto, o goleiro dele sai mal. E sai mal pra cacete. Dá essa bola de graça. O Sturid. Olha só a inversão. Que qualidade nesse passe. Mas aí, mano. Praticamente sem ângulo. Aquele maluco quis fazer o gol. Cruzamento venenoso. Tirou a zaga do PSG. Voltou ainda. Não voltou, não. E vai sair sozinho. O Pae consegue. Ah, mano. Eu tô apertando pra pegar. Parece que buga, né, cara? E é escanteio. Ah, não. Porque era tiro de meta. Por isso o Garra não quis pegar. Tá de boa, então. E acaba o jogo. 2x0 pra eles. E foi pouco, né? Nosso time não jogou nada. E os caras ainda saem brigando, né? Resultado nos deixa ainda na liderança com 29 pontos. Mas se liga, cara. Mesmo apesar da gente ter conseguido uma evolução surpreendente, não esperada. Caímos de novo. Estamos com 91. É meio bizarro, mas, cara. Estamos no início da decadência do Garra, ó. A expectativa em breve aí é dele começar a cair mais em overall. E aqui estamos pra quinta rodada contra o Brown de Bahia na Champions League 2031 barra 2032. É vitória na certa, né? Perder aqui é pincar uma faca no coração e dar adeus à Liga dos Campeões. O nosso primeiro ataque pode ser uma boa jogada já saindo de trás do meio campo. Vem lançamento, camisa 24. Ah, não perde. Não é possível. É possível. É possível que esse cara feio aí conseguiu perder esse gol. E temos mais um lance, hein, véi? Tá acabando o primeiro tempo. Por enquanto, uma zebraça. Não tá vencendo o fraquíssimo. Pra onde vai? Olha o Ney, olha o Ney. Bola de qualidade pro camisa 15. Já botou lá dentro 1x0, rapaziada. E curioso que o Ney tá com a 30, né? Que foi a que o Messi usou aqui no PSG. Não tem acréscimo. O primeiro tempo tá acabando. Aí o Gabigarra já pediu essa. Vamos lá. Chama no 1x2. Passei, pai. Passei. Olha o Garra, olha o Garra, olha o Garra. Depois de três anos sem marcar, ele volta a fazer gol no futebol. Gabigarra, o nono gol da carreira dele, se eu não me engano. Mas tenho quase certeza que sim. Mas esse time é muito horroroso, véi. Esse time é muito ruim. A gente tinha obrigação de ganhar. E o Garra tem obrigação de fazer um gol também, quem sabe? Como foi agora. Gabigabigarra. Boa, cara. Depois de um jejum de anos sem fazer gol. Aí tem jogada. Olha o Penton. Tentava, coitado. Só tá ele. O time não quer nem jogar mais. Eles só querem diminuir a goleada. Pelo menos manter os 2x0. Que já tá ótimo. Olha só essa bola sobrando, hein. Hakimi. Deixou passar pro Ney. O Ney passou. Ah, ele não tocou. Tocou pro Wirtz. Aí tem a sobra. Tem mais um belo chute. Mas passou ventando a trave. Tem jogo. Tem jogo, rapaziada. Vamos lá, PSG. Saldo de gols é mais do que interessante pra gente nessa altura do campeonato com o Troni. O segundo dele no jogo. O Camisa 15 tá aproveitando que o adversário ajuda e ajuda muito. Ele vai de cabeça. As caras tão tentando. A primeira vez tentava era uma bicicleta, velho. Se não tá dando normal fazer jogada de efeito, vai ser pior pra eles. Se liga que o PSG tá doidinho pra meter o quarto. Gol! O goleiro defendeu, velho. Nem sei como. Acho que foi com os pés. Mas aí tem o Giraldo já armando o contra-ataque pra eles. Ou não. Vamos, PSG. Toma essa bola. Bora tentar mais um ataque. Não vai dar tempo. Vai acabar por aí mesmo. Excelente, né. 3x0. Gabigarra voltando a fazer gol. Eu falei que tem uns dois anos que a gente não marca na série aqui, velho. Mas eu quero que vocês deixem nos comentários. Tô achando que é até mais de dois anos. Quem se lembra a última vez que o Garra marcou? Deixa aí que eu quero saber. E a gente permanece agora. Aliás, subimos pra segundo com nove pontos. A Inter despachou o Zenit. E eles já estão classificados. Só tem PSG e Zenit buscando a última vaga. E anúncio do The Best. Ah, tá de caô. O Ibrahimovic já se aposentou. Renasceu aqui. E ele levou. Parece que tá sem dente, ó. Tá com dente só na boca. Olha só. Já tô com medo da gente nunca ganhar, velho. Vamos lá. O Garra foi o segundo colocado no último ano. Nesse segundo de novo, cara. Nossa, e com a mesma pontuação em votos. 588. Segunda vez seguida que a gente fica no vice. Não é possível, mano. Não acredito. Só curiosidade olhando aí o time. Ah, velho. O Ibra tem 93 de over. Tá com 25 anos de idade. Tem estrela em carregador de bola. Passe rasteiro. Passe alto. Vai ser difícil, hein, cara. Desbancar ele. Sei não, hein. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio. A gente vai decidir essa vaga pras oitavas contra a Inter. Jogamos por um empate. Independente do resultado do Zenit. Contra aquele time fraquíssimo, né. Vamos torcer pra dar uma zebra lá neles também. Tamo junto. E até a próxima, molecada. Tá. Tá. Tchau. Tchau.